Quando o sonho dita a tempo e nos ocupa o pensamento, escreve-se uma história sem ponto final. A chuva desliza no seu lado, enquanto choras ao meu lado, é o meu silêncio que te deixa assim. Sim, tu sabes que eu não posso dar mais de mim, quero tocar tudo, do teu quarto vejo o mundo. Ah, como ele sorri para mim, isto é da minha mão, não lhe digas que não, amanhã vou partir e posso não voltar. E o relógio não para, tic-tac, repara, a minha hora é chegar, diz-me amor que vai chegar. E o relógio não para, tic-tac, repara, a minha hora é chegar, diz-me amor que vai chegar. E eu vou ser a estrela que tu diz que sei, e tu vais ser o meu refúgio sempre que eu quiser descer. Vamos fazer esta noite tudo o que nos aprecer, até o sol nascer. E o relógio não para, tic-tac, repara, tic-tac, repara, tic-tac, repara, tic-tac, repara, tic-tac, repara. Tic-tac, repara, a minha hora é chegar, diz-me amor que vai chegar, e o relógio não para, tic-tac, repara, a minha hora é chegar, diz-me amor que vai chegar. E eu vou ser a estrela que tu diz que sei, e tu vais ser o meu refúgio sempre que eu quiser descer. Vamos fazer esta noite tudo o que nos aprecer, até o sol nascer. Até o sol nascer. E eu vou ser a estrela que tu diz que sei, e tu vai ser o meu refúgio sempre que eu quiser descer. E eu vou ser a estrela que tu diz que sei, e tu vai ser o meu refúgio sempre que eu quiser descer. E eu vou ser a estrela que tu diz que sei, e tu vai ser o meu refúgio sempre que eu quiser descer. E eu vou ser a estrela que tu diz que sei, e tu vai ser o meu refúgio sempre que eu quiser descer. Amém.